Fala galera, beleza? Galera, eu tava filosofando, sabe? Pensando. Mas, como a gente tá... Não a gente tá, mas a gente foi transformado, tá? Eu nunca boto culpa no brasileiro, sabe? O pessoal gosta de falar, o brasileiro é isso, o brasileiro... Não, eu não boto culpa no brasileiro porque o brasileiro não tem culpa. Não tem culpa de ter nascido, primeiro de ter nascido no Brasil. Eu também não me sinto culpado. Segundo, de agir dessas maneiras que a gente tanto reclama, porque foi criado assim, né? Essa cultura foi passada de pai pra filho e tal. Na verdade nem de pai pra filho, foi passada de escola pra filho dos outros, né? Então, essa coisa de mimimi, de chorar, de achar que tem direito a tudo, de reclamar do governo, reclamar, reclamar e não agir. Entendeu? É uma coisa que me... Que não tem como mudar, assim. No momento, vai ser o mais difícil de mudar do brasileiro. É justamente essa parte. Você pode até mudar a política. Vai, vota todo mundo no Bolsonaro, vota todo mundo em senadores, deputados todos alinhados a ele, porque a vibe hoje é essa. Mas a essência, ela vai ser mudada por gerações. E tem um manezão, veio comentar num vídeo meu, dizendo que é fácil você falar, você idolatrar o Bolsonaro como o pessoal do Lula, idolatra o Lula, daí de fora do Canadá, daí do conforto do Canadá, que... Vai, ônibus. Desse conforto que... que é a facilidade na tua vida, porque o Canadá é o melhor lugar do mundo, não sei o que... Bom, primeiro que eu não nasci aqui. Segundo que... Vai ou não vai, ônibus? Posso ir? Vai você. Primeiro que eu não nasci aqui. Não é, meu... Eu não nasci nesse lugar. Então eu não... Eu vivi a maior parte da minha vida no Brasil. Então, pô, o que eu conheço mais, o Canadá ou o Brasil? Por isso mais o Brasil. Tenho me interado com a política daqui? Tenho. Sou a favor da política daqui? Não. Não sou. E eu já falei isso em outros vídeos. Já falei dos conservadores, que aqui parece até o PSDB. Já falei... Principalmente do Trudeau. E quando ele se elegeu, eu fiz um vídeo já avisando o que ia acontecer. Agora, é difícil a gente comparar um país que já tem um lastro, porque esse lastro foi conseguido por conservadores de verdade. Não é que nem esses conservadores que estão aqui hoje em dia. O lastro que o país tem hoje de estar no topo de primeiro mundo não foi conseguido por socialistas e por essa política daqui socialista. Foi conseguido por conservadores. Estados Unidos é a mesma coisa. Só que os Estados Unidos é enorme e muito rico. E as pessoas têm a cultura de correr atrás, de não depender do governo, até se armar contra o governo. Essa é a diferença. Por isso que o Obama não conseguiu destruir os Estados Unidos. Por mais que ele tenha tentado muito. Por isso que o Trudeau está tendo dificuldade para destruir o Canadá. Porque a gente ainda tem lastro. Por isso que a Suécia ainda não foi para o saco totalmente. Porque tem lastro. E esses lastros todos foram conseguidos por conservadores. Não adianta chorar, fazer biquinho, falar que não, que não sei o que. Não adianta. Foram conservadores. E agora os liberais, os esquerdistas estão gastando todo esse lastro. Aí tira a onda. Não, viu? Aí o país está bom, não sei o que. Mas claro, você está tirando a onda com o dinheiro dos outros. Para variar. Como todo socialista faz. Tira a onda com o dinheiro dos outros. Até que o dinheiro acaba. O dia que acaba... Aí, amigo, vira Venezuela. Vira Brasil. E o Brasil, ele não teve essa chegada ao topo do primeiro mundo para implantar depois o socialismo. E começar a tirar a onda e definhar depois. Não. Ele simplesmente já começou já no socialismo. Então, não tem o que gastar. Por isso que a Venezuela também. A Venezuela tem um solo riquíssimo de petróleo. Mas, com o socialismo, como é que ela vai tirar o petróleo e ele não rende? É difícil eles entenderem isso. Porque eles acham que o petróleo que está limbar da terra já é a riqueza deles. Mas, eles esquecem que o petróleo não rende se ele não tirar ele do chão. E quem vai tirar ele do chão? Quem vai tirar ele do chão? São trabalhadores. São pessoas que têm essa ganância de ter mais. E se você não tiver essa ganância de ter mais, você nunca vai ter uma empresa que vai fazer isso. Você nunca vai estudar para calcular, para tirar esse petróleo. Se for deixar na mão de político, de burocrata, que vai... Ah, não, vamos, nós vamos fazer, nós vamos fazer. E não faz nunca. Então, não adianta eu ficar falando, ah, você está aí no conforto do Canadá. Eu estou aqui também, reclamando daqui. Porque eu sei que o lastro que a gente tem aqui é para duas, três gerações no máximo. E vai chegar na terceira geração, vai ter problema. Agora, eu estou bem, porque eu estou em uma geração que ainda está tranquilo. Meus filhos vão sofrer um pouco. Meus netos vão sofrer mais. Entendeu? E a não ser que eles... Ah, ferrou, virou o Brasil, vão embora para outro país. Vão para os Estados Unidos. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu não saí do Brasil porque eu odeio o Brasil. Eu saí do Brasil porque eu não estava dando para viver no Brasil. E eu vi isso antes. Porque a gente se... O Paulo Freire acabou com o Brasil. Acabou. As pessoas só vivem o hoje. O agora. Esquecem que a gente tem que pensar em gerações. Gerações. Eu pensei... Dez anos à frente, quando eu saí do Brasil. Hoje eu estou completando dez anos aqui. Hoje não. Em junho eu vou completar dez anos aqui. Entendeu? E... E é isso, galera. Fiquei com Deus. Um abraço. Sucesso. Fui. Tchau. 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 Tchau.